O caixão simboliza a morte da Previdência Social no Brasil. A intenção é causar impacto na sociedade em relação à reforma. A Central Única dos Trabalhadores convocou o ato que reuniu sindicatos de técnicos federais, estaduais e municipais, além de representantes da sociedade civil organizada. Conversando a população de que essa reforma é desnecessária, nós já temos os números, foram apresentados através da CPI no Senado, a Associação dos Fiscais, a ANFIP, apresentou esses números também. O governo engana, não apresenta os números reais através da CPI e fica divulgando para a população números mentirosos e nós precisamos apresentar a realidade para a população. A Previdência precisa de reforma, precisa sim, mas não nos modos que está apresentando hoje. A previsão do governo é votar ainda este mês a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. As centrais sindicais e os movimentos populares não aceitam as mudanças. Segundo eles, a reforma poderia dificultar ainda mais o acesso à aposentadoria. Nós entendemos que a reforma da Previdência, ela junta-se, a reforma trabalhista e a terceirização faz um tripé. Infelizmente, se for aprovada nos moldes que está aí, o povo brasileiro volta para a escravidão. O povo brasileiro tem que, nesse momento, não só lutar contra essa reforma da Previdência, da retirada de direitos, mas sim, especialmente, pela manutenção do Estado Democrático de Direito. A democracia que deva prevalecer, inclusive com eleições este ano. Para os sindicalistas, a ideia é pressionar os parlamentares federais a não votarem a reforma. A preocupação não é nem só com os técnicos da UF, é com todos os trabalhadores hoje, com a classe em geral, até porque a gente sabe que essas reformas são denosas. O trabalhista que já foi aprovado, e não é dizer que nós estamos contra as reformas, nós estamos contra da forma que ela está posta, porque ela só vem a prejudicar toda a classe trabalhadora. Mas hoje, o sindicato optou, juntamente com a categoria, por participar do ato e mostrar a indignação de todos os trabalhadores, principalmente o trabalhador rodoviário, diante de fazer a modificação de toda essa reforma da Previdência. Estudantes e líderes comunitários também se uniram ao protesto. O que acontece na Previdência é falta de gestão, é falta de gestão dos gestores federais. E não vou só dizer que é ser desse governo, não, é de vários governos, de governo desde antes da ditadura até agora. A juventude veio hoje a justa ao lado da classe trabalhadora contra essa reforma, mas não só contra ela, contra todos os outros ataques que vêm acontecendo também. Por exemplo, os cortes da educação, as universidades, institutos federais, estão recebendo cada vez menos verba.